Este é o Agro, Agente de Gestão de Riscos Operacionais da Integrada Cooperativa Agroindustrial. Ele é o responsável pelo Código de Integridade e Conduta e vai te mostrar quais denúncias você pode fazer e quais condutas mínimas de ética. No Código de Ética, você encontra os princípios e diretrizes que devem ser adotados nas ações do dia a dia por nossos colaboradores, cooperados, clientes, consumidores, fornecedores, parceiros e comunidade. E ele foi elaborado para garantir a integridade, segurança e bem-estar dos públicos com os quais a cooperativa interage. Fazer o certo. Esse é o nosso valor. Sob esse escopo, se pauta toda a construção deste Código de Integridade e Conduta. Este documento estabelece normas e procedimentos tais como da conduta profissional dos colaboradores da conduta em relação a partes relacionadas e conflitos de interesse da conduta com brindes, premiações e hospitalidades da imagem e marca integrada do patrimônio e recursos da integrada da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD do uso de tecnologia da saúde e segurança no local de trabalho dos direitos humanos Sustentabilidade Conceitos de ESG E. Environmental S. Social G. Governance Atos que a integrada desaprova e casos sejam detectados devem ser denunciados Descumprimento de leis normas e procedimentos Discriminação ou práticas abusivas Assédio moral ou sexual Vazamento indevido de informações Favorecimento ilícito ou conflito de interesse Desvios relacionados a roubos, furtos, fraudes e corrupção Pagamento e recebimentos impróprios Utilização indevida de bens ou recursos Nosso canal de denúncia para quem identificar os desvios de conduta ligados aos assuntos acima Contatos do Integridade O canal de ética da integrada Site Relatoconfidencial.com.br Barra integrada E-mail Integridade Integrada Arroba Relatoconfidencial.com.br Número de telefone gratuito 0800 721 9155 Ao abrir uma manifestação, você pode escolher a forma que achar mais adequada de acordo com as opções Identificado Você se identifica e registra seus dados Os seus dados poderão ser visualizados pelo comitê de ética, compliance ou gestores responsáveis, que analisará o seu relato Manifestações identificadas são importantes para uma averiguação rápida e objetiva Sigiloso Se identifica para uma empresa independente e terceirizada A Deloitte A Deloitte entrará em contato com você caso necessite de maiores informações Anônimo Você não se identifica, mas poderá fornecer um e-mail opcional para a Deloitte o contatar E poderá acompanhar com a senha e login exclusivos Em caso de dúvidas, procure a área de compliance da integrada Obrigado Angi 8 8 11